Fala pessoal do Pesca Esportiva BR, tudo bem? É o Luiz que tá falando e eu tô aqui novamente com uma dica sensacional pra você que gosta da pesca pesada Pesca tanto no mar quanto em rios, tá? O peixe piraíba, o tarpon, espada, jaú e por aí vai Tanto no mar quanto na água doce vai servir pra você aí, beleza? Então corre pra cá, vamos assistir que tá começando a dica Pesca Esportiva BR E aí pessoal, a dica de hoje é aqui ó, é o molinete Tunos da Marina Esportes Um molinete sensacional, tá? Eu fiquei abismado com a qualidade desse produto É algo muito top que você vai conhecer agora, tá? E vamos começar aqui explicando pra você como é que é a qualidade desse produto Primeiramente, é um molinete aqui ó, de 10 rolamentos, tá? É um molinete que tem manivela em alumínio Ele tem carretel em alumínio, tá? São 10 rolamentos, conforme eu já falei É um molinete completo, sensacional, tá? Ele é o principal que eu gostei dele Serve pra você usar no rio, né? Conforme eu já comecei explicando Você vai utilizar ele no Pantanal, pesca de Jaú, Amazônia pra pescar as piraradas, né? No Araguaia, por exemplo Você pode usar ele no Suriname pra pesca de Piraíba E em alto mar e pra peixes grandes também, né? Como por exemplo o Tarpon É um molinete super resistente, tá? Pra você ter ideia Eu tô com a Namão aqui com 6.500, né? Existem dois modelos O 6.500 e o 4.000 O 4.000, o drag é de 15 kg, tá? E o 6.500, o drag é de 30 kg Então, um molinete com um drag de 30 kg é algo fenomenal É uma briga que você vai conseguir fenomenal aí Tanto no rio, quanto também no mar, tá bom? Então é da seguinte forma O sistema de freio desse molinete São 6 arruelas, tá? 6 arruelas de aço inox E ainda tem mais 6 arruelas de carbono Total são 12 arruelas E são 6 de aço inox E 6 de carbono, beleza? O drag máximo é de 30 kg E você pode usar aí Tanto no rio, quanto no mar, tá? O sistema dele é a prova d'água O drag são de 30 kg Ele vai caber, olha que top aqui, ó 0,40 mm de linha, né? Ele vai caber 430 m E 0,50 mm Ele vai caber 270 m Então, ou seja, é muita coisa É muita linha É material de qualidade Pra você levar na sua pescaria aí Que você vai ter um ótimo benefício Beleza? Inscreva-se no nosso canal Curta o vídeo se você gostou Por favor aí E vamos deixar esse canal crescer Qualquer dúvida, deixe no comentário Que vai ter o prazer aqui de te responder Beleza? É o Luiz que tá falando Um abraço e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho